Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo de Conan galera E hoje estamos aqui com o meu personagem aqui, olha a cara de mal dela cara Imagina você chegar em casa e tua mulher tá desse jeito com essa cara Dá pra correr, não dá não? Bom, galera então mete o dedo no like, apoia a gente aí galera Porque é o seguinte, eu fiz uma casa aqui em off, tá ligado? E mano, é o seguinte, eu não sabia, eu fiz a casa, fiz uma casinha de boa e tal E de repente a hora que eu vim aqui pra nascer Oxi, não galera, isso aí deixa pra depois Eu não sabia que a gente tinha que colocar aqui ó, interagir Aí ó, o de renascimento atualizado, quer dizer o lugar de renascimento está atualizado galera Então, acabei vindo pra este lugar aqui, fiz outra base Aí depois vi que tinha que interagir com a cama, velho Não tem jeito metralha, como que tu acha que as coisas vai ser desse jeito, cara? Então não tem jeito Temos que interagir Mas já temos alguns ovos aqui pra manter a nossa fome de boa Muito obrigado aí senhora tartaruga Agradeço você E eu nem sei se eu tô próximo galera Eu tô próximo das estátuas Olha lá Próximo Ah, tem rio ali embaixo, cara Tem rio ali embaixo Galera Hoje nós vamos atrás de fazer armamento galera Isso mesmo, vamos atrás de fazer aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês O arco, tá? Mas já dá pra fazer três, cara Já vou fazer aqui E a flecha A flecha eu preciso de galhos E pedra, cara Então vamos pegar galhos Pegar bastante galho aqui E pedra galera Porque a gente vai começar Já atacando a galera, hein Mostrando que a gente tá aqui, cara E mano E aí tartaruga Você é maior, né cara? Você é bem maior, né? Vou atacar não E o pessoal tava perguntando pra mim Metralha, qual é o melhor? Tô louco, não posso me mover, cara? Não posso me mover? É sério isso? Deixa eu aumentar o peso aqui, cara Eu vou aumentar o peso Porque é o seguinte Essa mulherzinha Eu tenho que fazer baús também, né galera? Porque o metralha só tá fazendo, fazendo, fazendo E não faz as coisas, cara Preciso fazer baú Preciso fazer um monte de coisa Que isso? Olha o tamanho dessa larva gorducha, cara Eu vou pegar essa larva Vou pôr pra cozinhar Olha mais uma larva aqui, cara Será que ela vira boboleta? Alguma coisa assim A braboleta? É a braboleta? É? Vamos lá, galera Vamos pegar aqui Deixa eu pegar umas madeiras Vou dar só uma batida Duas batidas Peguei alguns galhos Vamos lá Vou pegar um pouquinho de pedra também Pra gente fazer Pra gente fazer a fogueira ali, galera A gente vai dar uma equipadinha Ah, não consigo me mover de novo Vamos ver se eu consigo fazer daqui mesmo Preciso fazer a fogueira Vou fabricar uma fogueira Vamos ver se eu... Ah, dá pra mim fazer duas flechas Legal Duas flechas Deixa eu ver o que dá pra mim fazer Holocausto de mirra, cara Que isso? Isso é louco, velho A hora que fez o bagulho ali Ela deu um pulinho como se... Vamos lá Deixa eu colocar aqui a fogueira Número 5 Ok Vamos colocar bem no cantinho aqui Vamos ver aqui se dá pra gente... Será que dá pra colocar? Cadê as vargatas, cara? Será que dá pra cozinhar as vargatas? Vamos ver se dá pra cozinhar as vargatinhas Fazer? Colocar carne de fera Vamos colocar carne de fera também Vamos ver se dá pra cozinhar, galera Aqui a gente vai cozinhar de tudo Vamos ver o que dá pra fazer aqui Essa carne podre Ah, mano Eu vou colocar ovo também Vamos ver se dá pra fazer ovo cozido Vamos ver o que dá pra fazer, cara Olha lá Olha lá, picadinho, cara Dá pra comer um picadinho Vamos ver aqui se esse picadinho é bom Vamos ver Use Comi Tô bem, cara Tô bem Achei que eu ia morrer, mas tô bem Ó, abrigo 100% aí, cara Vamos ver Interagir Vamos interagir aqui com a fogueira Olha lá, tem uns picadinho Carne podre Larva gordinha Ó, larva gordinha, cara Vamos ver o que dá pra fazer Tá cozinhando Tem aproximadamente 25 minutos de combustível Isso daí é bem bacana de tá mostrando, cara Olha lá Aqui tem um ensinamento Aqui tem um ensinamento, ó No caso, ó Eu coloco primeiro a madeira, né Depois eu coloco a carne Eu coloco a madeira A carne E vai saindo aqui, ó Tá ligado, ó Beleza? Então, galera Dá pra fazer uns picadinhos aqui Bem bacana isso daí Deixa eu ver se eu consigo fazer o baú agora, cara Vamos ver o baú Não dá pra fabricar dois baús, cara Eu preciso de baú pra gente tá guardando os nossos itens Depois eu vou fazer O Shine of Mitra Não sei pra que que é isso Mas eu vou fazer Porque Parece ser bom, cara Eu vou colocar os baús aqui Baú igual Rust, galera Basicamente Vamos colocar o outro aqui do lado Show de bola, galera Ah, é Já temos um baú Vou guardar o couro, galera Que couro eu não vou estar utilizando agora Couro eu tenho bastante Deixa eu ver o que é mais Os galhos, cara Eu também vou guardar galhos Porque galhos Pesam o inventário Vamos lá Não tem Ah, Givial É isso? Pronto Givial Ah, Givial Ele vai todos os itens, galera Uma vez só Bacana Bacana Gostei Vamos lá Vamos dar um Givial também Pronto Tô com o inventário vazio Só tô com a flecha aqui Deixa eu colocar a flecha aqui pra ver Beleza Número 4 Sem munição, cara Como assim? Ah O que que é isso? Split? Não Split é falta coisa, ela Vamos lá Agora tem munição, cara Vamos lá Munição Aí, ó Aí sim, galera Agora temos munição, hein Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos atacar uns malucos ali embaixo Ali Aqui tem uns malucos que estavam mexendo comigo Eu não gosto de cara que fica mexendo comigo, tá ligado? Vamos ver aqui Aqui mesmo Tinha uns caras ali embaixo Ali, não sei se vocês viram Ali, ó Cadê eles, cara? Tinha uns caras aqui, cara? Tinha certeza que tinha uns caras aqui Tá lá Lá do outro lado também tem Galera, é o seguinte A gente vai fazer O que que a gente precisa pra fazer Esse negócio aqui, cara Que no caso É como se fosse o altar dele, né? Então a gente vai precisar de 360 pedras 160 Madeiras E 25 fibras Então Vamos pegar madeira agora Fibra não, né? No caso Olha lá 160 200 130 Acho que já pegamos já, né, galera? Cara, quando fica escuro aqui no jogo Fica escuro mesmo, hein? Ah, já deu, já deu Agora eu preciso de 360 pedras Cara, fica escuro mesmo, velho Caramba, mano Cadê? Tocha O que que eu preciso fazer, tocha? Galhos Galhos não tem um, cara E agora? Ficou escuro, velho Olha lá Os caras lá, velho Posso nem chegar lá perto agora O dia que tá a noite aqui Vou pegar um pouquinho de Aí, galera Agora eu vou fazer uma tocha Marota aqui Fazer uma tocha marota Vou pegar pedra aqui Aproveitar 360 pedra, galera É isso mesmo? Opa Tá quase Opa, vamos lá no inventário Vamos colocar a tocha Já tá aqui, cara Ah, galera Gostei disso aqui, hein? Gostei disso aqui, hein? De andar com a tocha na mão, cara Olha lá Gostei disso aqui, hein? Gostei demais, hein? Será que já amanheceu, cara? Aconteceu aí? Casinha do tio metral ali no jeito De boa Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui Pronto, já pegamos a quantidade que a gente precisa Só preciso pegar um pouquinho mais de De folhagem aqui, galera Pra gente tá aumentando aqui Vamos lá Fibra vegetal Fibra vegetal Deixa eu pegar uma picadinha aqui, galera Fica aqui, Nani Ah, tá Beleza Deixa eu guardar aqui Vamos ver Pegar isso aqui Pegar isso aqui Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a barbante aqui Que agora vai faltar o que, galera? Vai faltar Barbante, galera Agora a hora que der Eu já vou fazer esse Altar Shine of Mitra Que no caso é o altar da Mitra Que é a nossa deusa Nossa veneradora Olha só, cara E o gráfico do jogo Tá chique, ó Eu tô achando que tá Bem diferente Quanto nós temos já? 20? Deixa até chegar os 20 ali Vai demorar um golinho Vamos lá Deixa eu ver se a gente pega mais um pouquinho de item aqui, galera Vamos ver E o gráfico agora tá rodando lisinho, galera Antes não tava rodando muito bem, não, cara Eu dei uma diminuída no gráfico Eu tô rodando num I3 Só que eu tenho que colocar no low, cara Bem no baixo mesmo Não consigo rodar acima disso aí Se eu colocar pra rodar acima disso aí, cara Já era Aí o bagulho fica louco Vamos lá, galera Ô, caramba Que boa, velho Vamos consertar aqui A sistemática do jogo, galera Na minha opinião Pra quem tá querendo jogar o jogo aí Ele é o mesmo sistema do Ark, cara É pedra, madeira e tal Ixi, não posso me mover, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu dropar um pouquinho de pedra, então Pronto, já consigo me mover Só preciso me mover, cara A hora que eu conseguir me mover já era Vamos lá Já dá pra fazer o negócio aqui? Já, já dá, cara Vamos fabricar esse negócio aqui Vamos ver que negócio é esse, cara Vamos limpar a fila aqui Vamos fazer primeiro o negócio aqui Agora nós fazemos o resto de fibra Falta 47 aqui Deixa eu ver Fabricar mais duas aqui Ah... Dá pra mim fazer o negócio aqui O berrante aqui O negócio Número 8, galera Nossa, cara Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho disso aqui, cara Olha o tamanho Caramba, velho Eu gostei Dá uma olhada nisso aqui Oi E aí Quer abrigo, cara? Não é que da hora, velho É mesmo Bagulho de adoração, cara Isso daqui que foi o que eu comentei com vocês No outro vídeo Que aqui é onde é que você faz os sacrifícios aí E tal Pra tá... Tá ligado? Pra tá ajeitando o seu lado aqui Mas vamos lá, galera Eu já fiz aqui o negócio Tava curioso pra tá fazendo isso daqui Deixa eu fechar aqui Deixa eu ver aqui Dá pra nós fazer mais Vamos ver se a gente consegue aprender mais alguma coisa Stand, Agilite Precisão Grift, Cargas Sobrevivência Precisão Beleza A carga que eu tô Mandando mais bala ali, galera Deixa eu ver aqui Se a gente já consegue aprender os itens de metal Deixa eu ver aqui Cadê os itens de metal, cara? Cadê? Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Não consigo desbloquear ainda Precisa level 79 Esse aqui já é o de metal Esse aqui é o básico Eu já desbloqueei Cara, eu preciso ver aqui Eu quero desbloquear os itens de metal, cara Cadê? Eu tinha visto aqui Deixa eu ver aqui Vamos lá Construção Decoração Aqui Aprendiz de artesão Não Master Chief Caramba, velho Tá zica aqui de taxando, hein? Decoração? Não, decoração não quero, cara Não quero decoração Mestre de armaduras, cara Dá pra desbloquear isso aqui? Dá pra desbloquear Já consegui desbloquear Aqui Artesão perito Que já dá pra fazer Aí, ó, galera Já dá pra mim fazer A fornalha, cara Eu já vou desbloquear também a fornalha Vamos ver o que precisa fazer isso aqui 50 couro 160 Aí, ó E dá pra mim fazer também a fornalha aqui Que é 540 pedras Será que eu tenho 540 pedras? 540 pedras? Quase, galera Estamos com 456 pedras, galera Deixa eu ver se tem aqui no inventário Tem mais algum pouco aqui Ahn Tem mais Não, não tem Deixa eu pegar a pedra e já fazer a fornalha E vamos ver como é que funciona a fornalha Tá? Vamos ver como é que funciona a fornalha Deixa eu pegar aqui Tem pedra aqui Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Aí sim, galera Vamos lá 600 e poucas pedras Vamos ver aqui Agora dá pra fazer a fornalha Isso aqui precisa de 240 160 Ah, aí, ó 240 Vamos pegar 240 aqui Já estamos aqui perto mesmo Opa, aí sim, galera Estamos progredindo, cara Só progredindo Só vai Vamos pegando mais pedra aqui Ixi, não estou com mais de mil pedras aqui no inventário Deixa eu ver aqui que precisa Já fiz a fornalha Ó, ele vai Pronto Já fez a fornalha Agora eu consigo mover Por quê? Porque já fez o sistema Caraca, velho Dá uma olhada aí Na situação dessa base aí, cara Já está ficando zica Vamos lá Vamos colocar a fornalha Cadê a fornalha? Eu sempre aperto o botão errado, cara Deixa eu colocar aqui no número 8 Não tem como rodar esse negócio não, cara Só quero rodar, cara Tá ligado? Ele fica meio torto assim, cara Era pra eu colocar aqui Vou colocar aqui do lado Ficou quase em cima da fogueira Mas tudo bem, cara O que eu coloco aqui? Eu coloco minério de metal Que nem no caso eu coloco metal aqui Coloco algumas madeiras aqui E vamos ligar Pronto Ele já vai começar A fazer o metal aqui, cara Olha lá Aí sim Vamos ver aqui Vamos lá Cara, o bagulho aqui vai ser chique, galera A gente vai conseguir fazer várias coisas aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nossa, mano Essa pose aqui sua Não ficou bacana não, menina Vamos ficar aqui assim Coisa linda Vamos lá Mina violenta aqui Olha só, rapaz Isso é louco, mano Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito Se inscreveu no canal de metal Tamo junto É nóis Valeu, metal ganhando mais vídeo pra vocês E fui Tchau, tchau Tchau Obrigado.